Música Amém, amém, só quem está feliz dá amém Meu Deus, estou vendo que tem gente feliz aqui Eu estou vendo que a felicidade está por aqui Maravilha, graças a Deus Eu vos cumprimento com a paz gloriosa do Senhor Jesus Quero agradecer ao querido pastor Joaquim Querido pastor Jefferson que nos deu esse convite Aleluias, eu já sou da casa, aleluias Mas, quando é festa irmão O povo tem uma mania de falar, não deram o convite, eu não vou Aleluias E eu recebi um convite E vim cantar para Jesus Fazer aquilo que eu mais gosto de fazer Cantar para Jesus Já cantei tanto para o mundo aí fora Só fiz o que não agradava a Deus Mas um dia Deus me arrancou de lá do circo Dos palcos da vida por aí E me trouxe para louvar a Ele Aleluias E graças a Deus Já há 36 anos nessa caminhada Engrandecendo o nome do Senhor Com os louvores Amém Aleluia E Deus me deu o dom também de escrever Hinos maravilhosos E a gente tem escrito bastante hino Aleluias E quando a tua convida para cantar algum hino As vezes eu fico até meio perdido Porque tem tanto hino meu para cantar Que eu tenho dificuldade para aprender hino dos outros Mas eu gosto Eu gosto bastante Mas eu tenho 1320 hinos no meu Letra minha E gravado um monte Um monte sem gravar Eu canto sem gravar Canto gravado Não tem problema nenhum Porque a gente canta para louvar a Deus Tem gente que só gosta de cantar só na igreja Ele vem na frente para cantar Para ver que todo mundo sabe que ele canta Mas o bom é cantar em casa também Quando você estiver passando por aquela luta Por aquela tribulação Você vai para o louvor Louve o nome do Senhor E você vai ver o capeta sair correndo Aleluia É, Satanás vai sair vazado Porque ele sabe que onde tem louvor Tem um são de Deus E ele perdeu essa posição É Ele canta bem Mas agora não agrada a Deus mais Então quando um crente canta para louvar a Deus Ele não suporta Ele tem que sair fora Amém? Irmãos Eu fico assim Pensando num convite que me fizeram Há tempos atrás Pastor Oscar me convidou para louvar o Senhor aqui Mas não um louvor assim Em uma festa igual a essa Ele queria fazer uma reunião de louvor Mas não foi possível A gente ficou planejando, planejando, planejando Mas não deu certo Tá E Mas eu quero cantar esse hino Gaiola do destino Que foi um hino que Assim entusiasmou tanto o coração do pastor Oscar Que ele ficou na minha cola Ah você vai gravar menino Você vai ter que gravar esse hino menino Ô menino Você tem que gravar esse hino Você tem que gravar esse hino E eu não podia gravar Não tinha nem recurso para gravar na época Ele disse Não, não esquenta a cabeça não menino Eu tenho uma gravação paga já E vou passar ela para você E ele me passou aquela gravação Só para me gravar O Gaiola do destino É E era difícil eu passar por perto dele E ele não pedir para cantar Gaiola do destino E é esse que nós vamos cantar aqui Tá Amém? Amém Prepara um pedestal para nós Aleluia Eu estou falando um pouquinho aqui Estou esperando eles ligarem o som para mim aqui Aleluia Ele falou que 20 minutos É 30 minutos Tá bom Mas Eu costumo cantar até amanhã ser o dia Irmão É Eu pego o instrumento Começo a cantar Vai virando as horas Vai virando as horas Quando você vê amanhã ser o dia Aleluia Mas é brincadeira Hoje nós vamos Nós vamos limitar aqui hoje Amém? Estou feliz de ver Querido Presbítero Reinaldo Ferreira Aquele abraço forte Meu irmão Você também ficou esperando esse dia Fala sério Meu Deus do céu Eu lá em Curitiba E o homem no telefone Rapaz Nós precisa gravar um negócio aí Poxa vida Rapaz Ô irmão Deixa eu chegar de Curitiba Que nós vamos ver aí Nós combina Mas não dá certo Tanta coisa Tanto compromisso Para atender É Mas uma hora Uma hora vai dar certo E hoje deu Hoje deu certo Talvez não seja aquilo Que o irmão Quisesse Mas Já é alguma coisa Aleluia Aleluia Estou feliz também pela presença Do pessoal da igreja que veio comigo Dar apoio Dar prestígio nessa festividade E Também pela Pela parceria do meu Querido Sobrinho Pastor Cássio Que sempre me acompanha No pandeiro E E ele sempre faz Faz parte desse Desse louvor Que a gente Canta para Jesus É isso mesmo É isso mesmo Na viola Na viola, dá mais um pouquinho de som na viola Pode abrir que eu fecho aqui Aleluias Amém, meus irmãos Amém Tira um pouquinho grave dela, fazendo um favor Tira um pouquinho grave Amém, irmãos Agora eu canto em testemunho Pra você Que sem saber Pelo pecado se trancou Em uma grade invisível e atrente Onde a corrente do inimigo Te amarrou Também sofri Desta maneira, amigo meu Pois como eu pensei Que só entre reclusão Ouças o que digo Aceita Cristo e se arrepende Deus quer urgente Te livrar desta prisão Agora olhe para o irmão do seu lado e fale Você lembrou desse hino? Então vamos cantar junto Qual o passarinho Aosentou-se do ninho 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 Do inimigo te amarrou Como bem sofri desta maneira, amigo meu Pois como eu, pensei que sofre a reclusão O santo que eu digo, aceita Cristo e se arrepende Deus quer urgente, de livrar desta prisão Nesta prisão Amém! Dá uma forte salva de palmas pro Senhor Jesus Aleluia! Agora pedir o livro de Deus Não é fácil atender todo mundo não, mas vamos lá A Bíblia é o consolo, também serve de conforto pra quem nela acreditar Pois é livro de Deus que leva o homem para os céus, se a Cristo aceitar Pois para as grandes lutas, com certeza absoluta, nela vitória terás Bíblia é a palavra de Deus Tu viestes lá dos céus, o caminho ensinar Bíblia é a palavra de Deus, com certeza Tu és a boca de Deus O conselho para os réus Convertendo o homem cruel, se transforma o pecador Bíblia é a palavra de Deus, com certeza Agora eu vou pedir licença Agora eu vou pedir licença pra eles deixarem trabalhar aqui Ah, Jesus Vamos trabalhar pra Jesus agora, né irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jesus é o grande salvador Nele tenho a minha fé Vou seguindo com amor até chegar lá em Luzia Ele é o caminho e a verdade Nele imponho a minha fé Ele é vida de verdade e é Jesus de Nazaré Sei que não há outro caminho Que possa firmar os pés Sei que não estou sozinho Cristo pra mim tudo é Oh, vem agora pecador Venha aceitar Jesus Foi Ele quem te deu vida Se entregando lá na cruz Oh, deixa agora do pecado E levante a sua mão Foge do caminho errado Cristo te dá salvação A todos eu quero lembrar Disso não posso esquecer Que tudo vai se findar E todos irão morrer Por isso é necessariamente De todos se arrepender Pra que no arrebatamento Não venhamos perecer Aleluia Aleluia Jesus Vamos cantar um hino conhecido Eu quero pedir o auxílio da turma que veio comigo Mas eu vou ensinar um pedacinho do corpo Pra você cantar junto comigo Ele fala assim Só Cristo Só Cristo É a verdade nessa vida de ilusão Por isso dê a Ele o meu coração Tenho certeza que agora estou bem Com Cristo Prossigo em frente Jamais penso em parar Ele morreu na cruz Foi para nos salvar Vamos seguindo Pra Nova Jerusalém Pegou, hein? Fala pro irmão Pegou? Aleluia Jesus Eu quero Quero te falar Nesta canção Que o meu pobre coração Entreguei pra Jesus Prossigo nessa longa caminhada Não há trevas na estrada Eu tenho a sua luz Eu sigo nesta vida de cristão Sempre no meu coração Vou servindo a Cristo Só nele tenho grande confiança Pois ele me deu paz e esperança Pois não há outro Isso meus olhos já têm visto Vamos lá Só Cristo É a verdade nessa vida de ilusão Por isso dê a Ele o meu coração Tenho certeza que agora estou bem Com Cristo Prossigo em frente Jamais penso em parar Ele morreu na cruz Foi para nos salvar Vamos seguindo Na Nova Jerusalém Só Cristo É a verdade nessa vida de ilusão É a verdade nessa vida de ilusão Por isso dê a Ele o meu coração Tenho certeza Tenho certeza que agora estou bem Com Cristo Com Cristo Prossigo em frente Jamais penso em parar Ele morreu na cruz Foi para nos salvar Vamos seguindo Na Nova Jerusalém Só Cristo Só Cristo É a verdade nessa vida de ilusão Por isso dê a Ele o meu coração Tenho certeza que agora estou bem Com Cristo Com Cristo Prossigo em frente Jamais penso em parar Ele morreu na cruz Foi para nos salvar Vamos seguindo Na Nova Jerusalém Vamos lá, igreja Só Cristo Só Cristo Só Cristo É a verdade nessa vida de ilusão Por isso dê a Ele o meu coração Tenho certeza que agora estou bem Com Cristo Com Cristo Com Cristo Prossigo em frente Jamais penso em parar Ele morreu na cruz Foi para nos salvar Vamos seguindo Para Nova Jerusalém Vamos seguindo Para Nova Jerusalém Vamos seguindo Amém 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 irmãos Amém Vamos cantar mais um E eu vou passar o microfone Para o nosso querido pastor Se não daqui a pouco Ele puxa o meu paletó Aleluia Jesus Ele quer que canta um catira Nossa Catira é bom só quando tem tábua Para você bater o pé Aleluia Vamos bater um cururu aqui Misturado com cateretê E pagode Tudo junto Só dava um pouquinho de som Na viola O retorno ficou meio baixo Para mim aqui Pois muitos não acreditam Que se repita o fim do mundo Mesmo vivendo em pecado Dizem que falo só absurdo Duvidam das escrituras E diz que é loucura E diz faz de tudo Mas em breve no juízo Verá o prejuízo De seus abusos Lá no tempo de Noé Lá no tempo de Noé Não botaram fé E muitos morreram Sei que as águas do dilúvio Acabou com tudo Ai que desespero Ai que desespero Se tivessem escutado O santo recado Do mensageiro Teria então se livrado Do grande estrago Do aguaceiro Pois já vai romper a aurora Ó vem agora Aceita Jesus Eu já vejo Eu já vejo Nessa terra A grande guerra Que o mal produz Cristo já morreu Cristo já morreu Por mim E também por ti Sobre uma cruz Ele já nos deu vitória E pra sua glória Ele nos conduz Fico muito preocupado Por todo lado Acontecimento Pois muitos não vão subir Vão ficar aqui Para o sofrimento Pra se livrar desse mal É preciso um tal Arrependimento Deixe agora de brincar Pra não enfrentar O grande julgamento Deixe agora de brincar Pra não enfrentar O grande julgamento Deixe agora de brincar Pra não enfrentar O grande julgamento Deixe agora de brincar pra não enfrentar grande julgamento Amém? Amém! Palmas que louvo, Senhor! Aleluia, Jesus! Obrigado. Obrigado. Obrigado.